E aí galera, mais um vídeo de futebol com essa bolinha, vou jogar fazendo dribbling e acertar o gol Só que gol assim, tipo, não chutar normal, gol assim, tipo, gol bilhantes Que nem eu já tentei fazer um pra mostrar, tipo, tocando aqui, a bola voltar e você já dá de letra Mas eu errei Pode ser gol de longe? Pode, porque é só, porque só é, vídeo só é só chute a gol E se você quer mais vídeo de futebol, ou vídeo ensinando a jogar futebol muito bem Ou vídeo, ou vídeo, tipo, treinando futebol, ou ensinando a jogar futebol muito bem Eu quero um jogador, o jogador que vocês comentaram é o jogador que eu vou trazer A primeira rodada vai ser com o gol assim Se eu fizer um gol muito bonito, ou um gol mais bonito Eu vou pra cima da rodada que é o de lado Se eu conseguir um gol mais bonito de lado, é o de costas Vai, dois, três e valeu Tá zoando, valeu, meu Agora que tá valendo Gente, vocês viram Vocês viram o que eu ia fazer? Eu ia chutar lá do meu desabolo de lado Mas eu percebi que ia ser melhor o que depois Ai, sorte Tá falando Gente, eu me vi de sorrível E se você tá gostando, já deixa o like Se inscreve Ative o seu like E compartilhe com todos os seus amigos E a meta E se vocês der like Eu vou cortar meu cabelo curtinho Muito curto De like E de inscrita eu vou cortar e pintar meu cabelo Solta Golaço Então agora é o de lado Agora é o gol de lado Um, dois, três e valeu Tô zoando Um, dois, três e valeu Ai, eu esqueci Que o gol tá zoando Dois, três e valeu Esse gol eu acho que foi bonito Mas não tão bonito Eu vou fazer um gol bem mais bonito Para os reis Ah, velho Valeu Ok, o gol foi uma série que bonita Agora o gol é O mais difícil que o gol de costas Gente, se eu quiser, tipo, juntar na parede Para ela voltar, vai Eita, caramba Gente, valia pequena é difícil, não é, de pegar Valendo Calma, eu queria Eu Tá valendo Não, eu esqueci de jogar muito pro alto Tem que Valendo Valendo Ah Gente Gente Foi no travessão Bateu na parede E entrou Agora o gol foi de costas Vira pro outro lado Até voltar de frente Joana vai desse lado aqui Tô indo Voltando Saberam que eu vou voltar aí Tanto é hora E tá valendo Errei o chute Gente Gente, eu ainda tô acabando, tá? Eu errei o gol de perto Gente, ao vivo Ao vivo eu sou um pouco ruim Mas não só tanto Gente, vocês pensam Tá solto Eu já errei esse tribo, mas Agora A gente tem que zerar Um gol Magnífico Um, dois, três E vai Eu não acredito que eu errei Gente, se vocês quiserem Vou assistir um vídeo parkour também Nesse vídeo, se vocês quiserem Valendo Eu errei, mas tudo bem Ai, saco Mas tudo bem Só vou jogar a bola na parede E vai, tá valendo Tá valendo Opa, saiu Tá valendo 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 Agora, gente Vai ser um pouco mais difícil Eu vou aumentar Eu tenho que marcar Um gol bonito Demais Eu tenho que marcar Golaço Então O vídeo vai terminar por aqui Por causa que eu marquei o golaço E eu tô morrendo E só nessa comemoração Eu vou até bater uma falta Dali mesmo Só de comemoração Eu vou bater uma falta daqui Só pra comemoração Só pra comemoração Que eu fiz um golaço Não, falta de costas Daqui Daqui Errei, mas tudo bem Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like Se inscreve Pra me cortar o cabelo E pintar Se bater Quarenta Mil Quarenta mil likes Eu corto meu cabelo Mas e se for Quarenta mil inscritos Eu corto E pinto ele E ainda por cima Eu faço um corte blindado Faço Se vocês deixarem Eu faço Eu faço Se você E se vocês querem que Eu traile com algum jogador Eu faço Desafios com um jogador Comentem qual jogador Vocês querem Eu tô doente Gente Mas tudo bem Ah, e também Comentem Que vídeo vocês querem Para hoje Já o próximo Que eu vou gravar Já comentei Rápido Rápido Nessa tela Comenta Rápido velho Comenta